Olá, estes dias tivemos o CES 2021, o Consumer Electronics Show, e eu gostava de partilhar convosco três notícias que eu estei bastante interessantes. Vou pôr aqui um sprint screen porque eu não estive lá. Os links vão estar na descrição para vocês poderem ver tudo aquilo também que eu vi. Temos então aquilo que serão novas tendências no mercado, a conectividade com o condutor e com o passageiro, com todos os ocupantes, e ainda a realidade aumentada, os assistentes virtuais e os ecrãs em todo o automóvel. Nós temos mais características de segurança ativa, como podem ver depois nas funções de realidade aumentada, e também de todas as partes de eletrificação de todas as plataformas, e mesmo o celebrar da tecnologia que nós já temos entre nós. Espero que também achem interessantes estas notícias, e se houver uma dúvida, não hesite em contactar. Obrigado!